A sede da Associação Comercial e Empresarial de San Isabel do Oeste, a Césio, recebeu na noite de segunda-feira, dia 27, o lançamento da ExpoCase Jardim, que acontece no município de 4 a 7 de maio. Em sua primeira edição, a feira oferece uma ampla variedade de expositores, voltada exclusivamente à exposição, vendas, workshop e seminários sobre móveis, decoração, materiais de construção e acabamentos e jardinagem. A ExpoCase Jardim é uma feira itinerante, é uma feira que vai migrando de município para município, trazendo grandes novidades em todos os segmentos relacionados à casa e jardim. Então vai desde material de construção, móveis, colchões, estofados, a linha de acabamento, até a linha de plantas ornamentais, jardim, árvores frutíferas, decoração. Então é uma linha bem ampla de tudo que você pode imaginar relacionado à casa. A exposição é inédita no município e região e pretende atrair clientes e visitantes interessados pelo tema, proporcionando uma ampla variedade de produtos, como dicas, sugestões e muita inspiração. É uma satisfação para nós poder ser na região do Sudoeste do Paraná, uma das primeiras, se não a primeira, a sediar um evento dessa magnitude. E com certeza para nós, da Associação Empresarial aqui de São Isabel do Oeste, e não somente para nós e também todas as associações empresariais da região, é uma satisfação enorme porque no momento onde passamos por uma série de dificuldades, a gente consegue trazer para a nossa região pessoas empreendedoras que vão com certeza fomentar cada vez mais o comércio e a indústria de toda a região. O espaço da feira será dividido em estandes internos e externos, com a exposição de uma grande variedade de artigos para casa, móveis e decorações, materiais de construção, acabamento, jardinagem, árvores e plantas ornamentais, alimentos, barracas com lanches e bebidas, e entretenimento, parques, brinquedos e infláveis. A Administração Municipal de São Isabel do Oeste também está apoiando a realização do evento. A Administração Municipal é parceira deste evento porque vê um evento que já começa com sucesso. Por que eu digo isso? Porque no momento difícil deste, o Silvio e a Letícia, da PN Decora, estão de parabéns, que conseguiram reunir muitas indústrias, muitos comércios, muitas pessoas que irão estar expondo aqui em São Isabel do Oeste, na primeira Expo Casa Jardim, de 4 a 7 de maio de 2017. A Expo Casa Jardim acontece de 4 a 7 de maio no Centro Social de São Isabel do Oeste, com visitação gratuita.